Se vai ter direito a receber aquele pagamento extra, que a gente considera como 13º ou como uma espécie de abono nesse fim de ano. E também teve uma outra dúvida muito frequente que é, beleza, aí esse mês de dezembro vai terminar o pagamento do valor de 600. E a partir de janeiro já está confirmado o valor de 400? Ainda tem chance de continuar recebendo 600? Para menos, para mais? Então vamos esclarecer essas dúvidas de vocês. Vem para cá que eu já estou aqui com a nossa parceira, viu? Eu vou lhe chamar de parceira, doutora Thais, a nossa querida advogada Thais Delfino, que sempre surge por aqui para nos ajudar a compreender todas essas situações. E aí, Thais, bom dia. Vai ter ou não vai ter pagamento extra para quem recebe o auxílio? Bom dia, Anny. Bom dia a todos os espectadores. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. E vamos tentar desenrolar um pouquinho e responder essas perguntas, né? Primeiro ponto, essa questão do pagamento desse abono, que seria correspondente a um 13º. Gente, o Auxílio Brasil, ele é um benefício social. Então não existe uma previsão para um pagamento de um 13º do Auxílio Brasil. Então eu acho que houve até uma confusão no início, porque dentre as propostas, existia uma proposta de ser feita esse pagamento, mas que essa proposta acabou não indo à frente. Então não vai ter um pagamento acima, né? Um pagamento extra correspondente ao 13º. O que vai acontecer nesse mês de dezembro? Alguns beneficiários do Auxílio Brasil também recebem aquele benefício do Auxílio Gás, o Vale Gás. E aí este benefício do Vale Gás, ele será pago junto com o Auxílio Brasil para os beneficiários que têm direito a esse Vale Gás ou Auxílio Gás. Mas para as pessoas que não recebem esse Vale Gás, esse Auxílio Gás, o valor do Auxílio Brasil será correspondente ou à média de 600 reais ou em algumas situações valores acima, dependendo dos benefícios integrados que a pessoa já recebe dentro do Auxílio Brasil. E o pessoal confundiu porque eles anteciparam também o pagamento, né? Vai começar um pouquinho mais cedo esse mês, vai até o fim do mês, então realmente dá aí margem para você se confundir. E sobre o valor, Thaís? Nós temos aquela determinação que o valor era 600 reais, ou é 600 reais, né? Até esse último pagamento desse ano de 2022. Vamos virar para 2022. Ainda temos até aquela discussão sobre de onde vai vir o dinheiro para pagar o Auxílio no próximo ano, no próximo governo. E o povo está tudo apreensivo. E aí? Exatamente, Yoni, exatamente. E a gente tem essa grande situação para o ano de 2023, né? O fato, o que temos de fato hoje, o valor do Auxílio Brasil de 600 reais até dezembro está mantido. A partir de janeiro, o que é que acontece? Vai entrar uma outra equipe, né? Uma outra equipe de governo, uma equipe de transição. E o que está sendo divulgado na mídia, o que é que a equipe está tentando prover, é confirmar e manter esse valor de 600 reais como média do benefício. Temos confirmação quanto a isso? Ainda não, porque a equipe ainda vai assumir, ainda vai ter toda essa questão orçamentária a ser discutida. Então, a gente não tem como dizer que existe uma garantia, né? De 100%. Mas a proposta e a ideia que está sendo realmente divulgado pelo novo governo é que vai ser mantido esse valor e que vai ser num valor de 600 reais, né? Ficar esse valor médio. E esperamos que realmente isso seja concretizado, né? Porque as pessoas realmente precisam. Mas ainda depende desse martelo ser batido, assim que a equipe realmente assumir e poder deixar isso firmado, né? Thaís, então essa é a situação de momento. Diante dessa imprevisibilidade, já vou deixar você aqui de aviso pra voltar quando tudo estiver decidido. Combinado, obrigada, viu? Com o maior prazer. Espero voltar pra dar a notícia, né? De que o valor vai ficar mantido e que as pessoas vão ter, né? Essa garantia maior. Tomara. Até a próxima, Thaís. Até a próxima. Ainda tem a possibilidade de voltar a ser Bolsa Família, né? Sair o Auxílio Brasil. É confuso, gente. Mas vamos tentando te esclarecer, tá bom? 7h45, vamos falar de Natal da gente? Vem!